Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Com boste a verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo dar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti a Santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Após te liberar Jaca, teremos asza Do céu vem tu selar Do céu vem tu selar Do céu vem tu selar Provenção Do céu vem tu selar Teu queiro vem tu selar Deixe, ó Jesus Cristo vivo Do céu exigna Em Cristo vivo Em Cristo vivo Obrigado.